Música Representantes da cidade de São João do Sul estiveram no parlamento para divulgar a realização da 13ª Festa do Colono e 2ª Feira Agropecuária. O evento será realizado de 25 a 28 de maio e a expectativa de público é de 15 mil pessoas. Localizado no extremo sul de Santa Catarina, São João do Sul tem a agricultura e a pecuária como as principais fontes de renda do município. Movimenta toda a economia do nosso município, valoriza o nosso agricultor, né, eu acho que o nosso agricultor, ele que produz a renda do nosso município, é mais do que merecido que ele ganhe essa festa. Uma das principais atrações da festa será o tradicional desfile de carros de boi. O desafio que nós pregamos lá é vencer o município de Goiás lá que teve um desfile de 212 carros de boi e nós queremos bater esse recorde aí catarinense brasileiro e desfilar lá com mais de 250 daqueles carros de boi antigos, tradicionais, daquela cultura mesmo assim, né, que vem lá dos nossos antepassados. A rainha da festa fez o convite oficial para o evento. Nós somos as soberanas da 13ª Festa do Colono e segunda-feira agropecuária de São João do Sul. Gostaríamos de convidar a todos para vir prestigiar a nossa festa lá em São João do Sul nos dias 25 a 28 de maio.